Vamos iniciar o arca ao ar, cheguei atrasado, sem patch demon, utilizando o patch panda que eu estava upando, praticamente sem potion elite, com scroll errado, scroll normal, não tinha colocado master scroll em um deles ali, só fui perceber isso no CS, mas é isso, começamos o arca ao ar. Aproveito o espaço também para agradecer o Renato, do Maserati Games, canal do Youtube, quem quiser acompanhar lá, faz bastante vídeos de online, sempre me ajuda com seus itens, seja em arca ao ar ou CS, também a todos os players que são sempre bem presentes nos eventos, e também aproveito para agradecer muito os suportes, nossos suportes são muito bons, sempre bem rápidos, bem ágeis, e todos que jogam aí sabem a diferença que faz esse suporte em game. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram, eu acabei saindo do game para comprar Elite Pot e Demon, porém eu acabo esquecendo de utilizar o Demon e continuo usando o Pet Panda. Sempre que estiver em batalha, seja CS ou Arc ao Ar, sempre que avistar um Stamper deve ser a sua prioridade máxima em matar, pois com eles acabam trazendo vários presos ao seu redor. Abro aspas nesse comentário agora, podem visualizar ali uma Slayer e uma SM, sendo uma SM hoje um dos mais fortes do server Arcadia e eu acho com certeza a Slayer mais forte do Arcadia, nosso amigo Ricardo, dono da Tequila. aqui eu encontro o Geralt, na verdade conhecido como Geraldão do Povo, meu amigo G, com muita dificuldade em combar em DL, pois essa magia em Dissou, ela acaba dando um lag na tela e ela também prende o personagem, então fica bem difícil de dar a sequência de magias para dar o combo, então muitas vezes a gente dá uns passos para trás para pegar uma de certa distância e as pessoas ficam perguntando por que, é porque de perto as vezes acaba bugando e você não consegue fazer o rush efetivo, aí começa uma treta ali com outro BM e eu fico bem de boa, mas o Geraldão aí, muito forte. 3 7 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí